Sim, e mais um spoiler, né? Às vezes a pessoa acha que a relação tá ótima, né? E na verdade não tem nada atendido, mas é o padrão que ela conhece, então, tipo, a relação é aquilo ali, né? Dá um exemplo, não sei, vamos ver. Então... Sem querer. Ah, vamos direto à inibição emocional, por exemplo, né? Uma pessoa com um esquema de inibição emocional. Já ouvi falar. Né? Ou uma esquema, vamos pro lado, assim, uma pessoa com esquema de privação emocional, tá? A pessoa é privada emocionalmente, sempre foi privada emocionalmente, e aí ela se relaciona, né? Escolhe uma pessoa com inibição emocional, né? Que é uma pessoa que não se expressa, né? Então a pessoa já era privada, escolhe alguém que não se expressa, continua sendo privada e acha que, ó, beleza. Porque as pessoas são assim, né? As relações são assim. Bem interessante, já li sobre. É? Alguns livros falam. Sim, tem vários. Inclusive o próprio Daniel Rijo fala. Sim, fala. Fala muito sobre isso. Mas então, só pra gente definir. A diferença de inibição emocional pra privação emocional, se a gente for pensar, se eu sou, supondo que eu fosse, né? Que eu tivesse inibição emocional, eu teria dificuldade pra lidar e expressar com afeto. Sim. E a privação emocional é quando eu acredito que ninguém vai me suprir, que ninguém vai demonstrar afeto por mim. Isso. Que a pessoa não recebe, né? Sim, sim. Não recebeu. E aí, um casal onde ambos têm cada uma dessas características, eles vão a... como é que você chama? A química esquemática. A química esquemática. Acaba sendo complementar. Sim. E os dois, aparentemente, estão satisfeitos, mas é só um... É, é um padrão, né? Mas nenhum tá satisfeito e... Não tá reforçando o traço do outro. Isso. E aí, eles continuam nessa insatisfação, né? E claro, gera conflitos, né? Gera... Sim. Que tipo de sintoma um casal dá quando... Imagina um exemplo hipotético aí. Uma pessoa com inibição emocional se envolvendo com alguém com privação ou, né? Contrário. Que tipo de indicativo, que tipo de sintomas a pessoa começa a relatar? Principalmente na resolução de conflitos isso interfere, sabe? Porque daí a pessoa não consegue expressar o que tá ruim, né? Às vezes é detalhes. Detalhes mínimos mesmo. Essa pessoa com inibição, por exemplo. Isso. Detalhes mínimos, né? Já vimos casos, né? De pessoas com qualquer probleminha, né? Ai, tu botou esse copo aqui, né? E tipo assim... Coisas que pra outras pessoas seriam muito fáceis de falar, pra uma pessoa com inibição não é, né? E aquilo vai acumulando. Vai acumulando. E é que a pouco os dois estão super afastados, não conversam, e daí tu pergunta, não sabe de te dizer o que aconteceu, né? E isso vira uma bola de neve, né? Isso desconecta muito o casal. Sim. Pois é. E também, como é que a pessoa vai conseguir diferenciar o que seria uma crise, um evento comum, cotidiano, de uma coisa maior que exige uma abordagem terapêutica, né? Claro. E até porque pra pessoa, né? A gente olha de fora às vezes e acha que é pequeno, né? Sim, sim. Mas pra aquela pessoa não é pequeno, né? O motivo dela é grande, né? É intenso e ela sente como se fosse grande. Sim. Tu diria que na dinâmica do casal, assim, os esquemas... A gente fala que esquema, né? De característica da personalidade, que são formados quando a pessoa tem uma necessidade emocional que não foi atendida. Os esquemas que mais dão... Que mais afetam, assim, são esses envolvendo inibição, privação emocional. Tem algum outro? Esquema de abandono também afeta bastante. Tem algum outro esquema de abandono, bastante. Tanto na relação quanto na dificuldade de manter uma relação, né? Porque a pessoa que ela tem um esquema de abandono, ela acredita que vai ser abandonada. Sim. Então, às vezes, ela abandona antes pra não ser abandonada ou ela age o tempo inteiro como se estivesse sendo abandonada e isso demanda muito do outro, né? Que muitas vezes não suporta, né? Não consegue se manter ali. Então, é um esquema que também dá... Tem bastante prejuízo, assim, na relação conjugal. Sim. E pra gente ir ilustrando, assim, porque, claro, é óbvio que a gente não recomenda que a pessoa faça um autodiagnóstico, mas a pessoa pode olhar pra si e tentar identificar, assim. Bom, eu tenho uma característica que me causa sofrimento, que exige uma atenção especial e tudo. O esquema de abandono, a pessoa tem uma percepção sobre a rejeição, sobre o abandono mesmo. Ela tá sempre esperando que a outra pessoa não consiga, não vai estar ali presente. Talvez pegue um pouco daquela crença de esperar que os outros não são dignos de confiança, que os outros não têm disponibilidade afetiva, né? Inclusive, é o título que a gente usou pra chamar aqui. Então, como é que a gente conseguiria diferenciar o esquema de abandono do esquema de privação emocional, talvez? É difícil, né? Pergunta porque é muito difícil falar. É difícil, é. E muitas vezes eles andam ali juntos, né? São esquemas do primeiro domínio. É difícil, mas o abandono eu acho que é mais caracterizado como medo de ser abandonado, né? Sim. Constante ser abandonado. E privação de que não vai ser atendido ali, né? Mesmo que o outro esteja ali, né? Ele não vai ser atendido da maneira adequada. Ah, sim, realmente faz sentido. Agora eu tô falando, eu fico pensando também na forma que a pessoa expressa isso. Porque dificilmente uma pessoa com a crença, com o esquema de privação emocional, se ela não tiver o esquema de abandono, ela não vai ter um comportamento impulsivo, como a gente vê às vezes em pessoas com esquema de abandono. Com esquema de abandono. Que é uma ligação que não é retornada, a pessoa já fica furiosa, já fica... Sim. Às vezes quebra o objeto, faz muita coisa. Ou até o esquema de desconfiança e abuso, né? O medo exagerado de traição, né? E aí também, né? Entra o exemplo de não é atendida numa ligação e aí pronto, né? Acredita que o outro está traindo. Está traindo. Claro, com certeza. E eu postei uns vídeos lá no meu canal pessoal, né? Não nesse... Lá do YouTube falando sobre transtornos da personalidade. Acabei dando ênfase pro narcisismo e borderline. Até porque eu fiz aqueles cursos lá na Viner e tudo. Sim. E aí eu vejo que algumas pessoas querem, assim, ter uma resposta muito concreta. Ah, fulano fez tal coisa. Isso é narcisismo. Só que é muito difícil porque tu for pensar assim... Imagina, o mesmo sintoma, o mesmo padrão de comportamento, ele pode tanto ser causado por, de repente, um transtorno psiquiátrico puro, sei lá, um transtorno bipolar, uma depressão, alguma coisa assim, pode ser fruto de uma necessidade emocional que não foi atendida, pode ser fruto de um histórico de relacionamento abusivo, traumático. Então, dificilmente tu vai entender se tu vai encontrar uma pessoa que, sei lá, ela está numa relação afetiva aparentemente saudável, mas ela começa a ter a expectativa de ser abandonada ou traída. Beleza, ela pode ter um esquema de abandono e é possível que tenha, mas ela também pode ter um esquema de defectividade. Sim. Porque ela acha que ela não merece receber amor porque ela não tem valor, porque ela não tem nenhum atributo, assim, que realmente desperta interesse. Sim. E como é que tu vai diferenciar? E aí, ao mesmo tempo, ela também pode ser uma pessoa que espera ser, que tem esse esquema de desconfiança e abuso. Então, ela espera que as pessoas não sejam confiáveis e tudo. Tchau, tchau.